Ok, tudo pronto? Ok Estou tendo um retorno aqui Em Apodi, são exatamente 11 horas e 46 minutos No ar, programa notícia de hoje Nessa sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020 O programa começa Mandando um alô para o meu grande amigo Toim da Carroça Toim da Carroça está sumido Trabalhando demais Na produção do mel da abelha Na produção da lenha Da caçada A gente manda um alô aí para o meu grande amigo Toim da Carroça Escutando o programa dentro do mato Lá no Poço de Isauro Poço de Isauro, mas é de serradinho Só sabe ele onde é que está nesse momento Perto dos assentamentos Principalmente do assentamento de Santa Catarina Ali na turma dos Aristides Quadra dos Aristides Escutando a gente Muito obrigado pela audiência Escutando também o programa Dona Bia da Confeiteira Dona Aldenoura Dona Aldenoura, hoje dá certo Inclusive Já está aparecendo lá a situação que você falou Ok? Mas enquanto não começa Vamos aqui de mais notícias Mais participação Vamos dizer aqui O que está sendo destaque Não só em Apodi Mas também no Rio Grande do Norte No Nordeste No Brasil E no mundo Daqui a pouco as notícias Na voz da ouvinte Luara Raquel Olha aí O Brasil tem mais de 3 milhões 247.610 pessoas curadas Do coronavírus Apodi A única representante feminina Legislativa Não vai concorrer a eleição A reeleição No caso aí Está comentando sobre Soneto Ferreira Não vai ser candidato este ano E inclusive Eu vi nas redes sociais Que ela vai Apoiar Ângelo Dagmar Vai ajudar Ângelo Dagmar Nascidos em março Recebe a quinta parcela do auxílio Nesta sexta-feira dia 4 A pessoa que é nascido em março Já recebe a quinta parcela A partir de hoje Que é dia 4 Um idoso Foi enterrado vivo No interior do Pará Então já já Leia essa notícia Como foi esse negócio Estadão Não esperava nem o idoso Terminar os seus tempos de vida Enterrado vivo Vamos saber o que aconteceu Carla Verusga Pede exoneração Do cargo de subsecretário Do trabalho Do Rio Grande do Norte A turma aí já Abrindo Aí do governo Pátio Pedindo aí Já Da emissão Black Friday Que é o Black Friday Que é tudo barato Vai começar no Brasil Hoje A partir de hoje Com desconto Até aqui 70% Desconto É de aspa As lojas Anunciam Um Desconto E às vezes Também não é Mas vamos observar aí E ver quais são as As ofertas Para você aplicar O seu dinheiro Acidente envolvendo Carreta Aconteceu no Sito Barra Na comunidade Sito Barra Aqui na cidade Zona Rural Sito Barra Aconteceu um acidente Estou lendo o blog Do Erivan Moraes O filho Pianinho O homem que Ficou caladinho A oposição em Felipe Guerra Defina a chapa E une a família Costa e Barra Um pouco eu leio mais detalhes Candidatura de Rosalba A reeleição Será homologada No dia 11 de setembro Zezito Barra É oficializado Para compor chapa Com pregandado A prefeito Vitor Costa Vai ser Vitor Costa E Zezito Barra Os adversários Possivelmente Salomão E o Piracinho Vamos ver aqui Mais Tira mais chapas Aí Felipe Guerra Vamos mandando aqui Que a gente vai divulgando Malou para irmão da União Aí Felipe Guerra Escutando a gente E também o Tetel O velho Tetel Na escuta Patrulha Maria da Penha Completa 3 meses Protegendo mulheres Vítimas da violência Em Natal E fone De 5 mil reais Que é o iPhone Foi roubado Em Teresina No Piauí E foi localizado Em Mossoró O rastreamento Achou ele em Mossoró Pois é O pessoal que entra ali Roubar iPhone Tenha cuidado Porque se o dono Der para rastrear Vai bater em cima Pegaram o caba mesmo E olha Foi roubado Um evento Durando o Carnaval Fora de época Em dezembro de 2019 Em Teresina E o caba Do que roubou Ficou Achando que estava Danada Achando aí o iPhone O iPhone tem GPS Edson Moraes O famoso Pelé Solicita A audiência pública Para discutir Retorno das feiras Livres do Instituto São Geraldo Total de casos Recuperados Coronavírus Aumenta cerca De 10% Em Patu E INSS Vai passar Pente fino Em 1,7 milhões De benefícios Olha O pente fino É geral Você que tem Aí Benefício INSS Cuidado Cuidado que vai passar O pente fino geral A convenção de Rosalba Acontece Crianças Podem ter vírus E anticorpos Ao mesmo tempo Diz o estudo aqui Sobre o coronavírus Sessões Irão funcionar De forma A partir de 8 de setembro Essa e outras notícias Já Já Aqui No programa Notícias De hoje A turma aqui Mandando um alô Para a gente Muito obrigado Pela audiência E vamos aqui De mais participações Mais participações Aqui Notícias Na voz Da nossa ouvinte Aqui Luara Raquel E com você Meu grande amigo Juno Nilson Chegando aí Na interna Grande junhão Catuca Na velocidade Aí da Hipernet Lá foi Amém Amém. 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 Bola logo as cinco homens dela ai pra descansar a goela. Já chegou meu jovem? Já terminou o lugar? Então chegamos Vem 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 O Washington, nos Estados Unidos, analisaram dados de 6.369 crianças testadas para a Covid-19 e 215 pacientes submetidos a testes de anticorpos no hospital entre 13 de março a 21 de junho. Eles descobriram que o tempo médio de vida do vírus foi de 25 dias, enquanto o tempo médio para atingir níveis seguros de anticorpos neutralizantes foi de pouco mais de um mês, 36 dias. Pacientes de 6 a 15 anos demoraram em média 32 dias para eliminar o vírus, enquanto os de 16 a 22 anos permanecem com o vírus por aproximadamente 18 dias. Os pesquisadores estudam agora se o vírus encontrado teria potencial para ser transmitido para outras pessoas e por quanto tempo os anticorpos são capazes de proteger contra uma nova infecção. A conclusão aqui é que não podemos baixar a guarda só porque uma criança tem anticorpos ou não apresenta mais sintomas. Garantiu? Burak. A convenção de Rosalba em Mossoró. A convenção do PP que vai homologar o nome da prefeita à candidata à reeleição em Mossoró RN, Rosalba Ciarlini, foi marcada para o próximo dia 11 de setembro. Na oportunidade será lançado o nome do companheiro dela ou companheira de chapa, Jorge do Rosário. Quem sabe? Mas tem mais gente na fila de espera. As últimas pesquisas colocam a rosa na marca do pênalti. O município de Caicó cancela o desfile cívico de 7 de setembro devido à pandemia de coronavírus. A Prefeitura Municipal de Caicó, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, comunica o cancelamento do desfile cívico de 7 de setembro, bem como os eventos da Semana da Pátria. A medida, em virtude da pandemia do Covid-19, visa combater a deseminação de coronavírus. Tradicionalmente, escolas municipais, bandas, fanfarras e instituições do município de Caicó, além do corpo de bombeiros, polícia civil e militar e o exército participavam do desfile. Entretanto, ciente do compromisso e responsabilidade com o bem-estar social, bem como a prevenção da vida, faz-se necessário seguir as recomendações e orientações estabelecidas pelos protocolos de enfrentamento à Covid-19. ALRN. Sessões irão funcionar de forma híbrida a partir de 8 de setembro. Em razão à pandemia do novo coronavírus, após cinco meses do plenário da casa em funcionamento totalmente remoto, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte terá... Espera aí que eu perdi aqui. Eles terão suas decisões plenárias se realizando de modo híbrido a partir da próxima terça-feira 8. O anúncio foi feito pelo presidente da casa, deputado Ezequiel Ferreira, PSDB, na sessão remota por videoconferência desta quinta-feira 3. Iremos inovar fazendo uma sessão com participação de presencial e remota, com estimativa da presença de 20 a 22 deputados e os demais de forma online. Todos disporão. Do mesmo tempo, o regramento das sessões será o tratamento igualitário tanto aos que estarão presentes quanto aos que estarão pela internet, afirmou o presidente. Desde que passou a funcionar o sistema remoto, o Legislativo foi protagonista de uma experiência exitosa, sem prejuízo de nenhuma atividade legislativa ou administrativa. Os estados do Amazonas, Alagoas e Ceará são alguns exemplos do que já adotaram o mesmo sistema, enquanto São Paulo, Paraíba e Pará retornaram à atividade presencial. plenário, comissões, audiências públicas. A atividade legislativa não foi interrompida. E nesse período de teletrabalho, iniciado ao final de março devido à pandemia do novo coronavírus, o Legislativo do RN contabiliza centenas de novas proposições entre leis ordinárias, complementares, resoluções e decretos. os setores administrativos seguirão as metas de cumprimento do planejamento estratégico. A consolidação da tecnologia no ambiente legislativo foi fator prepoderante para que as atividades não fossem prejudicadas e o trabalho foi ampliado também para todos os setores e gabinetes. comunicando o Wilson Oliveira. Fala, guardião! É a posição exata a 15 horas e um minuto, com o programa Notícias de hoje, as pessoas participando aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. Escutando o programa, Dona Altegora e também Sima de Madicota. Grande Sima de Madicota na escuta, o outro das duas mulheres escutando a gente lá na região da Carnaúba Seca, Juazeiro 2. Ali é Juazeiro 2, né? Carnaúba Seca, Bernal, ali perto do meu grande amigo Duca Caetano. Seu Duca Caetano foi o homem que foi o gerente do término aí da construção do mercado público, né? Na gestão de Isaldo Camilo de Oliveira, Duca Caetano foi o responsável pela arquitetura, pelo material, por toda a organização que levou aí até hoje a construção desse grande mercado público. Muita gente chamava de barracão. Eu só chamo barracão, até hoje, acostumado, pequenininho, é o barracão. Um alô para Ana Paula Bombeiro, escutando a gente através da internet, escutando também através da internet, minha grande amiga Mônica Oliveira, Farias, Reizinha, a galera que não perde de jeito nenhum de São Paulo, né? Meu grande amigo Pão Dalva, diretamente de São Paulo, também escutando a gente. Muito obrigado pela audiência. E vamos aqui de mais notícias, chegando aqui na internet, inclusive notícias rápidas, né? Olha, Agnaldo Fernandes, que é Agnaldo PT, aqui da cidade do Apodi, ele vai oficializar sua candidatura dia 13, dia 13 de novembro. Eu acho que ele está seguindo aí a sigla do PT, que é 13, né? E coincidentemente que é um domingo. De acordo com as informações das redes sociais, ele fará dupla de chapa com saúde de Bévenuto. A primeira chapa a se organizar foi a do prefeito Alain Silveira, candidato à reeleição, na sua pré-candidatura, Alain Silveira e também Neyut Diógenes, Neyut Bombeiro, Neyut do Eide, né? De Dona Raimundo Diógenes, a primeira chapa a se organizar. A segunda chapa a se organizar, a disputa da Prefeitura de Apodi, foi a de Rosiberio Dias, juntamente com a S. Neyde, S. Neyde do PT, né? Era a antiga S. Neyde do PT. E a terceira chapa a se organizar agora, nós estamos vendo aqui Agnaldo Fernandes, juntamente com saúde de Bévenuto. São três chapas que vão concorrer aí à Prefeitura de Apodi. Nós vamos ficar acompanhando aqui pelas redes sociais. Inclusive, já participou aqui do programa o prefeito Alain Silveira, com chamei do Neyut Diógenes, e participou também, através das tecnologias da internet, Rosiberio Dias, né? Estamos aguardando um contato com Agnaldo. Programa imparcial. Estamos aqui para repassar as informações que nos estão dadas. Primeiramente, são verídicas, né? A gente avalia aqui, olha bem direitinho, são verídicas, nós vamos poder repassar aí para o pessoal. Auxílio emergencial e fundo de garantia, Caixa Abre, 17 agências do Rio Grande do Norte, neste estábado. Município do Rio Grande do Norte, segundo tremor de terra, em menos de 42 horas, em laboratório da UFRM. E mais, professores ameaçam iniciar a greve, caso a aula seja tomada. Olha, até os professores são contra, são contra começar as aulas agora. E ameaçam já imediatamente a greve, se há governadores tentar de abrir as aulas agora. Um alô para a turma do Alô Delícia, na Lagoa Rá, daqui a pouco mais promoções, do Alô Delícia. Irmã Lúcia é pré-candidata a vereadora em Serra do Mel, e ex-prefeito Fábio Bezerra confirma a pré-candidatura prefeita de Serra do Mel. O que mais? Engenheiro Cláudio Ferreira confirma seu apoio à pré-candidatura de Salomão Gomes. E cajueiro de Pirangi, real para a licitação neste domingo, dia 6. Olha, a turma do Alô Delícia está na Lagoa Raza, avisando. Além de estar aberto todos os dias, um produto com sabor inigualável, de qualidade exclusiva, o Alô Delícia. Hoje temos promoções de combos de salgados, de salgados fritos, 25 salgados, mais ou menos um gerântico, 3,99. Aceitamos cartão de crédito e de débito, fazendo a entrega a domicílio. É isso? Logo em 707-26-00, ligou, chegou. O Vita Pondaria, não vou atar aqui em Fábio. Diga, meu coração, não soube quem? Diga, dona Bia, da confeiteira, diretamente o zap zap. É verdade. Já está tudo bom, graças a Deus, tua mãe está boa. Está tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, está bom demais, está no bom, está bom demais. Irmão Damião, chegou por aí? Perdeu a viagem. Perdeu a viagem. Eu não estou em casa, não me desiste que ele está. Pois é, dona Bia, manda alô para quem? Ele vai para os férias, para o policial, para o... para o... o menino que é, o menino que é, o menino que não está, não está, não está legal. Zé? Zé Luiz. Zé Luiz. Zé Luiz, para a boa, para a gente do 14, para o... senhor, seu... se não ir no 52, vai para o sertanejo, para a menina, para o feciante de Rádio, um braço, para o Mr. Toni é, para a minha sorte, minha esponha, para o namorador, do frio do doutor, para o marido aí, para a Fora de Água, Fui na vida de tal, vim de agosto 7 de setembro, a gente vim de cabrões, porque o cantadorzinho quando começa um frego, ele já tá cantando, não é o homem. E aí? O homem tem mais gostoso, o homem tem mais gostoso, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa, o homem da carroça que você tava falando nesse instante, quem tá trabalhando? Quem tá no trabalho agora? O homem. É o homem. Nada de mais gostoso, a esposa, 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 vai falar, e a todos amigos meus, minha sogra, minha cunhada, minha cunhada, minha alva, e o povo da canal parceira, todos amigos meus, e de todos pra cima, se eu não vier pra hoje, eu já falei, se tu ir mais voce, e a todos amigos meus, e a vocês aí, se você ir lá e a todos amigos meus, e a todos amigos meus, a raiva do meu coração, se eu não me lembro a razão de que tá ouvindo, que eu tô ouvindo, que eu tô ouvindo, que eu tô ouvindo, e a imagina uma má, minha amiga, que ela está cavada, que ela tá falando aí, mas ela não fala no meu irmão não, e ali a raiva do meu coração, e ali eu não posso me esquecer a raiva do meu coração, e ali eu não posso me esquecer, a raiva do meu coração, e ali eu não posso me esquecer, meu amigo da igreja, se eu quiser, vai ficar bom, vai ficar mais bom, e a todos amigos meus, a jovem da velhora, que a velhora nunca mais já via roi, ela mas, em qualquer momento, isso que está meio do bar, se eles terem machucos, se eles terem machucos, ou eu só viver... E a mistura, dona Bia? Bia é um suquinho, né? É, um suquinho em baju, pra tirar que traga, a tristeza daquela doença, doença Então graças a Deus? Não, mas eu tô, não, mas graças a Deus, mas é igual o suquinho em baju, que eu trago É, né? E cadê o melador, Luiz? O melador? É, a gente vai pra descer aqui, viu? É, você agora tem noites, como é que eu trago? Ela dá um jeito, dona, eu fico frio É, pois tá bom, um fim dos irmãos, para todos, Deus te abençoe a todos os amigos meus e a todo mundo e a vocês aí da rádio, a sua mãe, Deus te abençoe a saúde e felicidade a ela e a sua mãe Obrigado, dona Bia, tchau Dona Bia aqui falando com a gente, muito obrigado pela audiência É, uma ligação dentro da outra Alô, boa tarde, Rafaena Oliveira Oi Alô Hein Vai tá baixo, viu, dona Belura Vamos botar a força nas filhas Agora, dona Bia Hein Ainda não, mas tá bem pertinho Tá Tudo na porta, né? Tudo em paz, graças a Deus, dona Nura Aí dá tudo certo Hum, quem mais? Hum Quem mais? Hum Hum É pra ir, família Dão Nura Dão Nura Diva Diva E a mistura Viva, é uma hora dessa essa e tarde É, né? É Está ok Viva, vai, vai Mamãe falava na igreja, a mamãe era do coral, era É, 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 é É É, é, é Começar de novo, hein É, vai chegar e vai de novo Jesus é bom e vai abraçoar a nossa família Estou muito bem, Jardim Lula. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Diga lá qual é o índio que você vai repetir para o final para depois dar a leisão de novo. Aí diga aí esse índio. A senhora não sabe não? Está bem baixinho para não achar. Sacramento da comunhão. Pois está certo, vou perguntar aqui a mamãe. Obrigado Dona Denoura. Amém. Dona Denoura aqui participando aqui com a gente. Vai recebendo aqui a informação de Ravena sobre a vacina rústica. Vamos já ler aqui. Ravena vai já entrar aqui no ar. Estou esperando aqui a ligação. Momento, ouvinte na ponta da linha. Alô boa tarde, quem fala? Boa tarde, Ravena Oliveira. Boa tarde, Ravena Oliveira. Eu não tenho um exemplo de falta porque eu estava num truque. Estava num truque e eu roubou falta, né? É, mas está acontecendo um problema. Muito bem, Ravena. Não posso dizer, mas está certo. Não posso dizer, pois está certo. Diga, Ravena. Muitas abeixões no município de Abudir, né, Will? É, Rafa, inclusive eu vou lejar já aqui sobre as abeixões. É, como eu disse, eu nunca tinha visto isso na história do município de Abudir, Will. É verdade, viu? Pessoas tradicionais, né, de... A gente fez aqui porque as abeixas que a gente tem no olhar, né? Tem pessoas que é ferrinha do lado, tem pessoas que ferrinha do lado. E não tinha visto, mas as coisas estão mudando, porque é muita... Eu fico a vez mais, tá, Will? E as pessoas que dizem livre e espontânea à vontade, né? É verdade, viu, Rafa, é verdade. Pois é, vou mandar os filhos da luz para a dona Vendoura, que acabou de participar. Minha amiga de marrinha, o seu, ela viria. Deixaba, o seu, ele rota, a obra, o seu, ele... Ó, na verdade ele toca o Cacar suk аmoda, a linda ele expôs, no meu do de 152, 6.0, no seu 3,0, no seu 4... Última de co� de 2, o seu, ele é do um dos 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 do euros. O ele ande, o do Anguaru, o do Fernando Miranda e o Paulo do Cervo. Isso. A Maria Caldete e o Gagau lá nas Alvinas, a mulher está em Natal, 30 segundos. É? É, quem mais? O seu filho é o Icael. E enfim, a todos os ouvintes, pois a mistura foi o maior vinho, foi pesado na minha não. Mas você vai a um filho com uns pedacinhos estragantizados, aí vai ser rio, foi para fazer rio domingo. Até domingo é rio. Tu não é rio, né? É, é porque guardado é o Icael, fora só eu, só eu tive a gata aí, a gata com razão. Muito bem, Ravela, muito bem mesmo, obrigado. Tem mais alguma coisa para perguntar? Não, 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 só isso mesmo. A mistura se já disse, já fez um comentário aí e bora para frente. É isso aí. Pois é, não tem nada de novidar da política, só tá novidado, só tô vendo no lado, a verdade é isso. É, verdade. Com certeza, se sair as notícias aqui dentro dos grupos, a gente tem que divulgar. É, aí a convenção do pré-candidato é dia 15, é? Eu nem sei, Ravela, eu não vi ainda não, a gente só se acha. Hum, tá certo. Ou sabia que? É, 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 tá certo. Valeu. Valeu, Ravela, nós vir aqui escutando a gente, muito obrigado pela audiência, escutando também o programa, as pessoas aqui, mandando a sua participação. Olha, a vacina russa contra a Covid-19 gerou imunidade sem efeito colateral, diz The Lancet. Olha aqui, uma das principais revistas científicas do mundo, mostra que todos os participantes do teste desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus. A revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo, divulgou um estudo nesta sexta-feira, 4, que foi hoje, em que indica que a vacina russa pela Covid-19 não teve efeito adverso e induziu respostas imunes. A Sputnik V foi registrada no mês passado na Rússia, mas a fase de estudos publicados sobre os testes gerou desconfiança na comunidade internacional. O relatório divulgado pela revista mostra que os resultados referentes à fase 1 e 2 dos testes não apresentam efeitos adversos até 42 dias, depois da imunização dos participantes. Todos desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus, StarCovid 2, dentro de 21 dias. Na fase 3, o objetivo é verificar que ficar sem larga escala, as etapas costumam ser conduzidas separadamente, mas, no caso da pandemia, por causa da urgência do resultado, várias vacinas vêm ser testadas simultaneamente em mais de uma fase. Pois é, minha gente, boa essa notícia aqui da vacina russa e a gente espera que dê tudo certo. Espero que dê tudo certo. A turma aqui fazendo aqui, mandando aqui os alôs, né, as participações. E eu quero mandar um alô aqui também para o alô da lista, tá avisando que hoje tem promoção de baú. 3 Super Bauru de forno por apenas R$ 11,99. R$ 11,99, 3 Super Bauru de forno. O alô também para a turma do frigorífico WK, o Iliane Kleber, lá na comunidade do bairro de Cultura da Rua do Urelhão. O Iliane Kleber aí no seu frigorífico, muito obrigado pela audiência. Iliane, manda o áudio, Iliane, manda o áudio. Iliane aqui não mandando o áudio, tem que mandar o áudio. Lá no frigorífico WK, nós temos o WhatsApp 94556796, é o Disque Carne 94556796. E você vai ter aqui carne de porco, carneiro de bode, boi, frango, linguiça, talsicha e mortadela. Ok, irmão Damião, está tentando aqui um contato. Vamos ver se a gente consegue, mas o celular do irmão Damião é muito baixo. É baixo mesmo, viu. Vamos tentar aqui um contato com o irmão Damião, diretamente da cidade de Felipe Guerra. Vamos olhar aqui. Alô, irmão Damião. Alô, senhor presidente, boa tarde. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.